Olá pessoal, aqui é a professora Daniela Gava e hoje eu tenho uma dica bem legal para os colegas da área da educação. Você professor que todos os dias envia link do aplicativo do Google Meet para os grupos do WhatsApp dos seus alunos, existe outra possibilidade de encaminhar o link da sua aula online através do Classroom. Vamos conferir? Vocês irão acessar a sala virtual do Google Classroom. Nas turmas que deseja deixar o link disponível para os seus alunos, vocês devem clicar dentro da turma que você já criou. Nesse painel tem a opção link do Meet, gerar link do Meet. Ao clicar, ele informa. Com os videochamados do Meet, você se conecta aos alunos do ensino à distância. É possível gerenciar o Meet nas configurações da sua turma. Aí vocês irão clicar em gerar link, vai aparecer visível para os alunos. Aqui, esse botãozinho você pode deixar visível ou não. Do jeito que está aqui, não está visível para os alunos, então eles não vão ter acesso a esse link. Agora, quando você clica visível para os alunos, aí sim, seu aluno vai ter acesso à sua aula, né, através do Meet. É só salvar e pronto. Aqui já vai estar disponível para os seus alunos visualizarem. Vamos ver como é que fica quem está utilizando o celular. Aqui, pessoal, os alunos irão acessar através do link que aparece uma câmera. Aqui, eles já estão dentro do Google Meet. Antes de fazer essa configuração, é bom orientar os alunos para baixarem dois aplicativos. O aplicativo do Google Classroom e também o aplicativo do Google Meet. Dessa forma, vai viabilizar a sua aula e não vai ser necessário colocar o link no grupo do WhatsApp. Se poderá colocar se achar necessário, mas dessa forma aqui, não vai ser preciso, tá bom? Então, ao terminar a sua aula, tem uma possibilidade aqui, caso o professor não queira deixar mais essa videochamada, né, ativa, né? Então, vocês podem desmarcar e aí o aluno não vai mais visualizar o link do Google Meet. E também, se vocês quiserem, podem redefinir essa videochamada. Ao redefinir, ele muda o link do Meet. Então, aquele que foi liberado pelos alunos, eles não vão ter mais acesso. Tranquilo? E aí, é só salvar. E pronto, a dica de hoje foi essa. Espero ter ajudado e até mais!